Pneus, tem tudo, até pneus. Carnaval 89, as escolas de samba prometem brilhar ainda mais. A Marquês de Sapucaí se transforma no palco de um dos mais bonitos espetáculos da terra. Mas o que ficou perdido pelo caminho com a modernização das escolas de samba? A palavra é sua. Apresentação Leila Cordeiro, neste domingo, 10 da manhã.